Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Rodrigo Lopes e mais uma vez estamos aqui ao Pergunte ao Doutor. Esse mês tão importante, dourado, que é o mês de agosto, incentivação para amamentação mesmo, agosto dourado. Hoje para brilhantar o nosso programa, estamos aqui com a Gisele, nossa enfermeira do dia, consultora de amamentação. Gisele, muito obrigado por estar brilhantando o nosso programa e acho que é um tema muito importante. Quando eu estava fazendo a pauta, eu vi que o dourado, o agosto dourado, é por causa do padrão ouro do leite. E eu acho que é muito importante falar porque é uma das alimentações mais importantes que o recém-nascido tem nos seis primeiros meses de vida. Obrigado por estar brilhantando o nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite e é um prazer estar aqui hoje contribuindo, levando mais informação à população do Instituto Três Lagoas sobre a amamentação. Fundamental, eu acho, esse mês, por causa que tem muitas mães que têm esse medo, têm esse receio da amamentação. Se vai ter como dar esses seis meses, se o leite dela é bom, tem as propriedades para o recém-nascido. Isso daí você pega muito, Gisele? Eu atendo muito casos, as mães, elas chegam para mim já muito inseguras, com medo de não ter leite para o seu bebê, né? E muitas vezes acaba entrando com fórmula sem necessidade. Então é muito comum e eu sempre falo que é muito importante que a mãe, né? Essa família, ela tenha orientação, que ela busque informação ainda na gestação. O psicológico fala alto, porque se a mãe já começa já a pensar isso daí, pode dar um bloqueio para ela fazer a amamentação? Sim, com toda certeza. O psicológico, ele influencia bastante. Então nós temos os hormônios, a ocitocina e a prolactina, que são responsáveis pela produção e ejeção do leite, né? Então se a mãe, ela está muito ansiosa, com dor, frustrada, tudo isso influencia na hora que desce esse leite. E a amamentação, né? O aleitamento, quais são os benefícios para o recém-nascido? São muitos benefícios, né? Para o bebê, aumenta a imunidade, melhora a digestão, minimiza as cólicas, também tem um melhor índice de inteligência. Olha só! Também temos a diminuição do risco de doenças alérgicas, de diarreia e vários outros benefícios, né? Os benefícios seriam, Gisele, só para o recém-nascido ou a mãe também tem esses benefícios, também, por estar fazendo esse aleitamento, amamentando o recém-nascido? A mãe também tem muitos benefícios. Então esse maior contato com a mãe também ajuda a diminuir o sangramento no pós-parto, acelera a perda de peso, reduz a incidência de câncer de mama, de ovário, de endométrio e também evita a osteoporose e também ajuda a prevenir doenças cardiovasculares como o infarto. Nossa! Então é tanto benéfico para o recém-nascido como para a mamãe. Fantástico! O que seria o colostro que todo mundo fala? E quais são os benefícios dele? O colostro é o primeiro leite que a mãe produz. Então o colostro, diferentemente do que muitas mães pensam, ela vai ter o bebê, mas não vai sair do hospital com muito leite. O colostro é em menor quantidade, é onde a mãe se assusta e acha que não tem leite para o bebê. Mas por que o colostro é em menor quantidade? Porque o estômago do bebê é pequeno, então aquele pouco colostro já é o suficiente para o bebê. E o colostro é rico em muitos benefícios para o bebê. Então a gente fala que a primeira vacina do bebê é o colostro. Então o bebê precisa receber nesse começo o colostro. Quando você vê que a mãe está amamentando, parece que sai no começo um líquido transparente. O colostro seria isso ou é o líquido mais aquele padrão ouro dourado que seria o colostro? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? O leite tem muitas variações. Nós temos o leite anterior e o leite posterior. Então o leite é composto por água e também pelas vitaminas, pelos lipídios, proteína. Então ele sai tudo junto durante a amamentação. Então antigamente tinha esses conceitos que o bebê tinha que mamar durante 30 minutos, não sei, até esvaziar e pegar o leite gordo. Mas nós já sabemos que isso já caiu por água. Seria um mito então isso daí. Isso é um mito. Então já sai misturado ali na amamada mesmo, o leite anterior e o posterior. Gente, fantástico hoje o programa. Estamos falando aqui de agosto dourado, o mês da conscientização da amamentação com a Gisele, nossa enfermeira consultora de amamentação. Um minutinho para o nosso intervalo. Um minutinho para o nosso intervalo.